Apresentação Canal Vida Sertão Brasil A aritma força Chuva Bora galera, chuva 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 Oi amigo David O que? Eu sou para o computador na minha mão Eu estou com a internet Eu estou com a internet Minhas corpos eu vou com a internet Eu estou com o do rato Agora não quero eu Não estou com o rato Nem fica no rato Olha ai O chefe lá Está alimentando agora para o lado do nascendo ali Está mexendo Olha o churro Olha o vinho Chuva boa Demora muito Não está churrando por ai O negócio está arrumado aqui A laje da igreja aqui Olha ai gente Olha que tempo Nascento de Aurora aqui Pegando ali para o lado de Lavras também Está subindo para lá Não sei se vai chover lá mas E olha ai Olha Tempão 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 aqui em Aurora Ceará Dia 10 de março de 2024 Aí cai a água Eita menino Muita chuva aqui em Aurora Ceará Viu? Muita chuva em Aurora Ceará Graças a Deus 3h21 da tarde aí Do dia 10 de março de 2024 Tome chuva Cariri Muita chuva lá para o assunto de Cachoeira Olha lá Chega está cinza Mas não dá nem para ver Tome chuva 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 O rinho aqui está perto não, ó. Olha, moçada, como é que está o nascente aqui, ó. Vocês estão vendo aí, o trovão está gemendo em cima. E aqui é o Gaspar, ó. Mostrar para vocês como é que faz o vídeo, ó. Aqui está um escuro só de chuva. E essas águas aqui caindo aqui no chão, ela desce direto para dentro da água do Orois. Não é uns vídeos besta que a gente vê aí no grupo aí, que o povo não diz nem qual é a localidade. Ó, essa casa aí é a minha. O meu vão, meu quintal. E aqui é a casa do meu vizinho, ó. Aí, ó. Só coisa boa. E se prepare que vem já a água. Tá, voltando a todos aí do Grupo Churro no Ceará. Olha lá, aqui, ó. O sítio de San Nicolau, meu sítio de Vazela, é igual como está o tempo aí, em busca da Paraíba, aí, ó. O lado daqui é Pernambuco, já, ó. O lado daí, ó. O lado daí é Icó, Orois, Limascar. Não está o tempo. E só precisa chover, porque esse estampo se anima e ainda sem cair água. Mas está bonito, viu, para chover aqui, ó. Nosso. Nosso aqui, gente. Olha o local. Nosso localidade. São Nicolau. Município de Vazela. Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil.